A SS Publicidade e a equipe Amigos da Bola convida você, despostista, para comemorar o aniversário de duzentos e quarenta e cinco anos de Sobral com a gente. Nesta quinta-feira, dia cinco de julho, às dezesseis horas, no Campo do Espelho d'Água da cidade de Sobral, a abertura da quarta Copa Amigos da Bola de Futebol Master dois mil e dezoito. Entre Real Sobral Master do Parque Silvana e Novo Flamengo Master do Sumaré. Quarta Copa Amigos da Bola de Futebol Master dois mil e dezoito. Transmissão ao vivo da equipe Amigos da Bola, SPN TV, Sobral Portal de Notícias e Coqueiros FM noventa e cinco vírgula três, a Rádio do Futebol Amador da Zona Norte. Premiação dez mil reais em dinheiro, mais troféus, medalhas e bolas. Quarta Copa Amigos da Bola de Futebol Master dois mil e dezoito. Troféu Ponto do Cimento. Realização, SS Publicidade, Toca do Esporte, Equipe Amigos da Bola e site Sobral Portal de Notícias ponto com ponto BR. Apoio, Liga Sobralense de Futebol, Lizaf, Aliva, Coqueiros FM noventa e cinco vírgula três e site O Amadorismo.